Hoje eu não tô bem, tô meio bagunçado. Não me julgue, por favor. Senta aqui do meu lado. Dizem, é loucura. Não me perguntem quem eu sou. Vocês dizem que eu sou doente mental. E é tudo que vocês devem saber de mim. Afinal... Esquizofrenia, transtorno de personalidade e psicopatia são doenças mentais graves que tiram o paciente da realidade. A esquizofrenia é uma perturbação mental caracterizada por comportamento social fora do comum. E o paciente fica incapaz de distinguir o que é ou não real. Já a psicopatia leva a pessoa a ter comportamentos violentos, superagressivos, sem apresentar remorso ou arrependimento. Vamos mostrar agora um caso que chocou o país no final de 2019. Um menino de um ano e onze meses foi sequestrado e morto pelo pai. Diagnosticado com problemas mentais, aos 19 anos, Paulo Roberto de Caldas Osório, agora com 46 anos, ficou internado por 10 anos em ala psiquiátrica do sistema carcerário do Distrito Federal. Ele matou a mãe e incendiou o corpo dela. Cumpriu pena e, já em liberdade, passou no concurso para trabalhar no metrô de Brasília. Agora, após matar o filho, aguarda novo julgamento da justiça. Eu vou conversar agora com a Tatiana da Silva Marques. Ela é mãe de um bebê, Bernardo, que foi morto há dois meses pelo pai, que já tinha matado a mãe há 20 anos atrás. E ela não sabia. A Tatiana não vai aparecer. Ela pediu para não ser identificada, porque ela pode ser abordada na rua. E ela não quer isso. Tatiana, foi muito difícil para você perder seu filho nessas condições? Muito. E ainda está sendo muito difícil e vai continuar. Não tem nada que, por enquanto, num momento que conforte a gente. A gente fica sempre procurando um porquê e a gente nunca acha. O que aconteceu, na verdade? Não, a gente, sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu, o que passou na cabeça dele. Ele falou que foi por conta de uma pensão alimentícia, mas não foi. Isso é mentira dele. Porque a gente não tinha discussão nenhuma com o Paulo. Ele me perguntou se naquela semana ele poderia pegar o Bernardo durante três dias, que seria na quarta, quinta e sexta. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele pegou na quarta, me devolveu no horário normal, na quinta, do mesmo jeito, como sempre. E na sexta-feira ele já não devolve o menino. Quantos dias levou para você achar seu filho? Levou em torno de... Dia 29 ele sumiu com o menino, foram achar o corpo no dia 5 de dezembro. Então foi em torno de seis a sete dias. E como é que você se sentiu ao saber que foi enganada por esse homem? Olha, é bem revoltante, viu? Porque, mas assim, não foi só eu, foi todo mundo. Porque se fosse só eu, acho que eu ia ficar muito mais com a consciência pesada de que, ah, eu não percebi. Mas foi todo mundo. Tinha algo dentro de você que dizia que podia ter acontecido uma tragédia dessa? Não, nenhum momento eu pensava que ele poderia ter matado o menino. Nenhum momento, nenhum momento. Ele confessou o crime? Confessou. Ele confessou logo que desceu do helicóptero da DRS, quando chegou aqui em Brasília, ele avisa que matou o menino. E ele matou como? Ele deu alta dosagem do remédio Zopidem, que é um remédio para dormir. Ele é um sonífero. Só que ele é indicado para adultos. Nem menores de 18 não pode tomar. Só em casos muito específicos. E ele administrou quatro comprimidos para o menino. Ele macerou e colocou no copinho de suco. Você torce para que ele seja condenado há quantos anos? Olha, a gente estava querendo que ele fosse para a aula psiquiátrica, fazer tratamento. Porque ele é uma pessoa maluca. Ele não bate bem na cabeça. Para ele fazer isso com um filho que ele amava e que amava ele... E a mãe, né? Ele matou a mãe. Eu acho que ele não é uma pessoa normal. E como é que você sentiu ao saber que o seu filho estava morto, estava ali naquele caixão para ser enterrado? Olha, a gente ficou, assim, muito em choque. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou um pouco aliviado de ter achado o corpo. Porque você acha que se a gente não achasse o corpo, a gente ia viver numa eterna busca. Você chora muito? Sempre. Principalmente quando a gente lembra o Bernardo das histórias. Ele só deixou histórias boas para a gente. Não teve uma história ruim que a gente lembre dele. Eu tenho só tudo boa, os vídeos, as fotos. Então, vão tudo lembranças boas que ficaram. Pelo menos, isso é o que conforta a gente também. Nós vamos conversar agora com o doutor Leandro Ritt, que é da Divisão de Repressão e Sequestros. Ele foi encarregado de descobrir onde estava o pai do menino que matou a criança lá em Salvador, na Bahia. Como é que foi, doutor, toda essa miscelânea que o senhor foi buscar, pesquisar, até achar o rapaz? É uma investigação complexa, né? Que se iniciou com o desaparecimento do Bernardo, né? O pai ficava encarregado diariamente de levar a criança, apanhar a criança no colégio. E por volta das 20 horas, ele diariamente a deixava na casa da mãe. Naquela sexta-feira do mês de dezembro, ele não cumpriu o combinado. Mandou uma mensagem por volta das 20 horas, que iria chegar meia hora mais tarde. A mãe ficou aguardando e, por volta das 22 horas, né? Como ele não chegou para entregar a criança, a mãe foi até a sua residência, percebeu que não havia mais ninguém em casa, né? Em conversa com os vizinhos, ela descobriu o passado macabro do pai da criança, né? Ele havia matado a própria mãe em 1992 e havia ficado 10 anos internado na ala psiquiátrica da penitenciária de Brasília. Como é que vocês descobriram que ele tinha ido para Salvador, para Bahia? Ele, emitimos o alerta na Polícia Rodoviária Federal para todo o Brasil e recebemos a informação que ele havia passado num posto da Polícia Rodoviária na região, na área metropolitana de Salvador. Aí o avião se deslocou para lá, com base em outras informações angariadas, descobrimos que ele estava na cidade de Alagoinhas, cerca de 100 quilômetros de Salvador. A equipe chegou por volta das 5 da manhã de segunda-feira, 9 horas ele já estava preso. E como é que vocês descobriram o paradeiro dessa criança? Após a prisão do Paulo, ele retornou para Brasília e ele, naquele seu plano de sofrimento perpétuo da mãe e da avó, ele nos indicou uma área onde estaria o corpo da criança, mas ele mentiu. Essa área seria ainda aqui no estado de Goiás, onde ele imitou uma área de aproximadamente 100 quilômetros, à beira da estrada, fizemos uma varredura de helicóptero com equipes terrestres e comprovamos realmente que ele estava mentindo, que o plano dele era não informar o local do paradeiro do corpo, para perpetuar o sofrimento da família. Como é que vai ficar esse caso, doutor? A defesa, ela vai suscitar a questão da inimputabilidade. Ela vai representar ao juiz para que ele seja submetido a uma junta médica, para confirmar o diagnóstico anterior de esquizofrenia e psicopatia. E o senhor torce para que pena ele pegue? Olha, analisando friamente assim, percebe-se claramente que ele não é uma pessoa normal, né? Longe disso, né? Longe disso. Então, na minha opinião, ele deveria ser internado, internado, porque eu não vejo ele em condições de retornar ao convívio da sociedade, até porque as doenças, a esquizofrenia dele é incurável, né? O advogado Luciano Macedo Martins é quem está fazendo a defesa do Paulo Roberto Osório, responsável pela morte daquele menino. Doutor, como é que está a situação do processo do Paulo? Recentemente se encerrou o prazo para a resposta à acusação e ofertamos a resposta à acusação ao juízo do Tribunal do Júri de Brasília, aguardando agora as providências daquele juízo para as audiências, para os laudos. Como o senhor está fazendo a defesa dele, o senhor prefere que ele seja julgado? Em que circunstância? Eu prefiro que o Paulo seja julgado de acordo com a doença dele. A circunstância que vai trazer é se ficar comprovado que o Paulo é doente, o Paulo deve pagar de acordo com a doença dele, dentro da patologia dele. O que a defesa não vai aceitar é que o Paulo, sendo doente, ele venha participar de um julgamento como uma pessoa normal. Aí não. Eu preciso tratar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais. Eu preciso trazer ao grau de julgamento a consciência que o Paulo tinha ao momento de realização do fato, da hora que ele concretiza, se ele estava entendendo, se ele não estava entendendo, como é que isso foi desenvolvido, como é que isso é desenhado para a narrativa do crime. E ele tentou suicídio na cadeia, né? Duas vezes. Ele tenta o suicídio quando ele é preso na Bahia, e depois que o Fonando foi preso, estava na carceragem da DRS, ele também tenta o suicídio. Aí fica mais uma vez a pergunta da defesa. É normal? Isso é uma prática comum entre nós? A defesa entende que não. Eu acredito que o Paulo efetivamente deve sim ter um tratamento para que ele não venha daqui a algum tempo cometer de novo um delito dessa natureza. Ele se arrepende? O tempo todo. O tempo todo. Uma das coisas que me chocou, enquanto profissional, que ele disse o seguinte, lute na justiça para que o meu celular me seja devolvido, porque ali eu tenho as grandes imagens e as cenas daquele menino. A psiquiatra forense, diretora do Serviço de Saúde Mental do DF, avalia que o pai de Bernardo tem algum distúrbio mental e que deve ser investigado. Um homicídio não é um caso normal. A gente tem como resolver outras questões. Nós temos que ver várias variáveis, mas pela atitude da situação programada, como foi feito, acho que houve até um caso de intoxicação, de sedar o menino. Então, essas ações programadas, elas fazem a gente pensar nesse tipo de distúrbio, num transtorno de personalidade antissocial ou psicopata. Tem uma avaliação muito importante, que é a avaliação neuropsicológica, onde são feitos testes para poder chegar a um diagnóstico mais apurado, de transtornos de personalidade, transtornos mentais psiquiátricos, algum desvio de personalidade. Então, esses exames, eles são importantíssimos e a gente só consegue, na psiquiatria, fechar um diagnóstico quando a gente tem que colocar vários fatores, vamos dizer assim, pesar na balança. Dentro da área do Instituto de Saúde Mental, funciona a Casa de Passagem. Lá é onde ficam os pacientes com distúrbios mentais graves. Alguns chegaram até a matar. Esquizofrenia e psicopatia são os tipos de doença que mais acometem os pacientes. Atualmente, são 28 homens e mulheres, divididos em duas casas, de acordo com o gênero. Na Casa de Passagem, eles recebem tratamento adequado para conviverem melhor com a doença. Tem garantia de remédios, atendimento médico, almoço, jantar, lanche. Tem até aula de pintura como parte da terapia. Os pacientes gostam muito do atendimento. Ninguém pensa em deixar a Casa de Passagem. Essa é a Tatiana Pinto. Ela é uma das internas do Instituto de Saúde Mental. Antes, ela passou pela Colmeia, a prisão que tem aqui em Brasília para as mulheres. Por que você foi presa antes de vir para cá? Tatiana veio do presídio feminino e está na Casa de Passagem há 14 anos. Ela foi acusada de matar a irmã. Dizem que você matou sua irmã, foi verdade? Ela se matou, mas eu estava acusando a louça. Ela chegou, bebeu da rua com a faca nas mãos de cachaça. Ela falou, essa menina aí. Ela chegou em Brasília e chamou o filho de dois anos para a faca. Ela morreu na hora? Ela morreu na hora. Ela se matou, mas não podia levar o sangue dela. Só podia chegar para me ver. Eu fui presa. Então você foi presa injustamente? Aí o Gilberô me soltou. Foi morar com o Tibor, na Cente Fé. Aí me desfacou, me morreu na rua. O policial me conheceu. Aí me levou presa de novo. De lá, o Gilberô me mora aqui. Rafael tem 38 anos e passou na ala de tratamento psiquiátrico do presídio feminino. Ao contrário, estive viciado em cigarro. E agora é viciado em cigarro? Mas continuo trabalhando, só que, entendeu? Só que não vou embalhar, porque a comunidade é muito pequena e dá para participar de bicicleta. Aí eu sou quem mais corre lá para baixo. Você gosta daqui? Gosto. Te tratam bem? Tratam bem, tratam bem. Você tem amigos? Tem, o pessoal daqui são todos amigos meus. E outros internos também estão há muitos anos na casa de passagem. Aqui, eles recebem tratamento adequado para tratar a esquizofrenia e psicopatia. Como é seu nome? É Fábio. Fábio. Fábio de quê? Dias Ramos. Eu tenho dois nomes, Fábio e Willian. Como assim? É que eu inventei outro nome para mim. Meu nome era Willian. Aí eu pedi para ser chamado de Fábio. Por que você não gostava do Willian? É porque eu acho que é nome de mulher, Willian. Como é seu nome? José Maria Ferreira. Você está aqui há quanto tempo? Eu tenho 12 anos. O que você fez? Eu tinha uma discussão com um cara lá, né? Aí eu fui para a ATP. Passei oito anos na ATP. Preciso de feminino, né? Sim. E aí? Aí o doutor Luizinho trouxe para cá. E aqui há quantos anos? Aqui tem 12 anos. Você gostou daqui? Adoro. A esquizofrenia, ele é um transtorno, geralmente, onde a pessoa é um quadro psicótico, né? É da linha das psicoses. Onde a pessoa, ela funde com a realidade. Então, assim, ela é como se criasse um mundo paralelo. Sempre a gente vai ter várias motivações, vai ter várias causas. A psicopatia, nós vamos ver o transtorno de personalidade antissocial ou psicopata. Às vezes é o quê? É uma alteração na estrutura do funcionamento da personalidade. Por algum motivo, às vezes, por exemplo, traumas, agressividade na infância, abuso, algum trauma. Pode ter vários fatores também, genético ou mesmo o ambiente onde a pessoa vive. O problema é que, dependendo dos sintomas, se ele se sente, por exemplo, perseguido ou acuado ou, de alguma forma, com medo, ele acaba, às vezes, reagindo. Nós já tivemos várias situações assim, né? Que a pessoa, na defesa, ele acaba atacando. Eu tinha um passatempo. Agora, com catarata, estou esperando essa operação aí. E não sai a operação até hoje? Não sai até hoje e dinheiro eu não tenho. Na mão eu não tenho. Eu tenho no Banco Central, posso mandar pegar o tanto que eu quiser, que vem. E lá tem minha família que trabalha lá. Nelson de Oliveira é enfermeiro da Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental. É ele quem cuida de perto dos pacientes, baseado na decisão da reforma psiquiátrica. E aqui, a gente pode colocar na prática a reforma psiquiátrica. O que significa isso? Significa tratar o paciente com uma doença psíquica como um ser humano, como ele merece ser tratado. Porque a história da psiquiatria, da saúde mental, é uma história de trancafiamento do paciente. E isso não ajudava nada, em nada, a melhora dele. Depois que veio a reforma, o que se buscou fazer, principalmente pela iniciativa do governo federal e dos governos estaduais, foi justamente reinserir o paciente na sociedade ou dar condições melhores de vida a ele. Na Casa de Passagem, nós temos 28 homens, de diversas origens. A maioria proveniente da antiga clínica Planalto, que foi fechada pela justiça. Que maltratava os pacientes. Eles eram bastante maltratados lá e esse era o motivo, esse foi o motivo do fechamento da clínica, da interdição e fechamento da clínica. E, de alguns anos para cá, os pacientes são provenientes da ala de tratamento psiquiátrica do presídio feminino. Nelson deixa um recado para que as pessoas aprendam a lidar melhor com os que têm transtorno mental. O transtorno mental, ele é apenas mais uma doença, como qualquer outra. Só que ele afeta um órgão diferente, que é o nosso cérebro. Por isso, nós devemos pensar na pessoa que tem transtorno mental como mais um ser humano. Por que você está aqui? Eu estou aqui há 17 anos, porque eu estou aqui, porque meu pai, Henrique, me abandonou aqui e disse que era para me fazer tratamento e vinha aqui para me buscar depois. E até hoje não apareceu. Por que você está aqui, Paulo? Porque eu estava no São Vicente de Paula, eles estavam atendendo em mim. Aí o meu pai tem onde irá. Aí eu estou para cá. Ah, você estava no São Vicente de Paula? É. Estava fazendo tratamento lá? Era. Ah, está. E lá, como é que era? Era ruim? Era. Eu ficava atendendo em mim, aí para o Furnalte, daqui eu vou parar para lá. Aí eu nasci o fonte e deixou para cá. E aqui, como é que é? Aqui é bom. É, 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 é mesmo. É? Vamos lá, pai, faz. É, né? É. Você tem o olho azul, viu? É, mãe? Não, 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 não. Tem o olho bonito. É bonito. É bonito. Ih, é bonito. Nós vamos conversar agora com o Ronaldo Andrade Freitas. Ele é gerente do Instituto de Saúde Mental. Há 32 anos? Há 32 anos eu trabalho aqui. Eu vim para passar uma temporada e essa temporada foi indo, indo e eu estou há 32 anos no hospital. Que trabalho o senhor realiza aqui? É toda a parte administrativa, né? Da residência terapêutica. A parte técnica para funcionar funciona com os enfermeiros. E a parte administrativa funciona com a gente. Então eu coordeno as duas partes juntas. Tanto a parte técnica quanto a parte administrativa. Porque tem todo um trabalho feito por trás do tratamento do paciente. Que é a lavagem da roupa, é a alimentação que tem que seguir para eles. É a medicação, é o transporte, é a consulta que é feita no centro de saúde. Então a gente tem todo tipo de trabalho que é feito fora a parte técnica, que é feito dentro da residência terapêutica. Então isso é feito por a gente aqui embaixo. Como é que o senhor enxerga a loucura? Eu acho que é aquela coisa. É algo que eu... Assim, falando a grosso modo, eu acho que seria a doença da alma. É quando o seu cérebro começa a ficar ruim e a sua alma começa a ficar ruim. Então assim, e isso é muito ruim na sociedade. Porque assim são vistas as pessoas. Às vezes a gente não entende. Por que que às vezes você está numa estrada, numa via, numa reta, a pessoa bate o carro ali. Bate do nada. E quando você vai às vezes olhar no ambulatório psiquiátrico, as pessoas tomam remédio de todo jeito. Entendeu? Porque muitas pessoas têm, mas é muito... Mas as pessoas não se declaram. Não falam ali, eu tenho uma depressão, eu tenho esquizofrenia, eu tenho isso ou aquilo outro. Porque tem medo da sociedade. Tem medo de ser discriminado. E quando a gente trabalha no hospital, a gente começa a ver isso na sociedade. Você olha para aquela pessoa e você fala assim, olha, essa pessoa tem problema. Mas ele não... Ele não admite. Ele mesmo não admite. Por quê? Porque a sociedade condena. Dia Nacional de Conscientização sobre a Esquizofrenia será celebrado em 24 de maio. A proposta tem por finalidade realizar ações sobre o tema, junta a entidades públicas e privadas. A esquizofrenia não tem cura. É um transtorno crônico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a esquizofrenia é um transtorno mental grave que atinge cerca de 21 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, são cerca de 2 milhões de pacientes. O senador Flávio Arnes é o autor do projeto. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que ter um dia nacional é um momento de debate, de reflexão, de conscientização, de chamar os profissionais, as famílias e pensarmos juntos em como prevenir, em como promover o ser humano, em como atender sob vários pontos de vista. Então, o dia concentra um esforço nacional. No caso da esquizofrenia, será no dia 24 de maio. O senhor acha que as pessoas que têm essa doença sofrem muito preconceito? Olha, sofrem muito preconceito, desconhecimento, não só na esquizofrenia, mas também na área da saúde mental, do transtorno psíquico de uma maneira geral. O Inclusão termina aqui. Se você gostou do programa e quiser revê-lo, acesse o canal da TV Senado na internet. O endereço é senado.leg.br.tv E se quiser participar do programa, basta ligar para 0800-612211. Obrigada pela audiência e até o próximo Inclusão. Tchau! Legenda Adriana Zanotto